Uma telespectadora nessa noite muito especial A mãe de Marinha Vamos lá, agora a nossa amiga R.N.A Vai falar sobre ela Eu sou o R.N.A Oi R.N.A Oi R.N.A Eu sou uma macromolécula Com apenas uma fita Fita também, tu é manga E não foi uma fita Pronto Sim, e tem um negócio também Peraí, que o senhor chega de onde? O meu negócio de onde, mãe? Não Do DNA Não, tu tem Em vez da, em vez da, em vez da E está depois, cala a boca Eu vou chamar agora a minha amiga DNA Porque nós somos muito diferentes Para falar sobre as diferenças Bora Oi, eu sou o DNA Oi DNA, Oi R.N.A Eu tenho duas fitas de nucleotídeo Eu tenho uma fita de nucleotídeo O que é que tu tem que ela não tem? É, eu, 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 eu tenho, eu não tenho uracina Eu não tenho timina É timina É timina É timina É timina Eu, eu estou presente em quase todo núcleo Eu estou presente no núcleo e no cital plasma Eu, 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 me autoduplico E eu faço o que? Tu vem dela Eu venho do DNA É, eu, eu tenho proporções de base igual A adenina é igual a timina E a agonina é igual a todas as bases nitrogenadas É diferente Eu sou tão diferente Eu tenho o que, Miriam? Então é porra É o festival das bases nitrogenadas diferentes É isso aí Isso, Miriam Agora, o que mais? Dupla Dupla Sim, eu tenho dupla hélice Filamento Filamento Eu tenho filamento Uma molécula filamentosa Eu tenho só dois filamentos Eu tenho só um Ela sabe da ribose Sim, agora nós vamos Sim, eu tenho desoxiribose Eu tenho ribose Tu sabe o que é isso, R&A? Isso aqui eu tenho Eu tenho Agora, a amiga DNA vai dar tchau Tchau, DNA Que ela vai falar sobre o negócio As bases púricas São É a pulga Púrica E o que? Vanina e adenina Não, não é a pulga, Carol Explique As bases púricas são A gonina e adenina Sim E as bases A base qual é a outra? Piribídica Base piribídica Picute São a É o que? Pidina Uracila E timina E timina Isso Dá tchau, RNA